A repercussão da sua luta, o que você achou da sua performance, já assistiu, como você pontuou o combate? Já assisti, acho que foi uma luta muito dura, acho que ele ganhou o primeiro round com aquele knockdown ali, no segundo round eu ganhei bem, e o terceiro foi aquilo, né, ele começou forte ali, eu senti um golpe dele, senti um direto dele no terceiro round, que acho que foi um nil.1 um pouquinho mais, voltei forte, terminei forte, mas, cara, se eu não consegui o knockout e a finalização, eu sei que deixei na mão dos mesmos, irmão, os caras podem fazer o que eles quiserem ali, eu achei que foi uma luta muito, muito, foi muito pegada ali, foi muito difícil de marcar, eu achei que eu ganhei, mas, o segundo e o terceiro, mas o o terceiro poderia ter sido pra qualquer um, os juízes viram pra ele, então, tranquilo, mas eu achei que foi uma guerra, uma boa performance, mostrei muita resiliência ali, mostrei muita recuperação ali, me aceitou os golpes duros ali, eu consegui retornar bem, e jiu-jitsu ninguém quer, ninguém da categoria quer, já, já, ninguém quer, mas, nem o wrestling parou de fazer o wrestling, mas, ele era um cara bem duro, eu esperava uma luta bem dura, e, mas, esperava a vitória, mas, acontece, acho que teve uma repercussão muito boa, todo mundo gostou da luta, ontem tive uma reunião com o Dana White, o bicho ficou amarradão com a luta, falou que minha próxima luta vai ser uma grande luta, então, agora é voltar, primeiramente, me recuperar bem, descansar, que não, depois de descansar a semana, descansar bem ali, vou rever a luta mais várias vezes, fazer minha avaliação ali, com os treinadores, com a psicóloga, ver o que dá pra mudar ali, e, daqui a umas duas semaninhas, já voltar ao treino. Entrou aquele cascalha mais, que o Dana White prometeu? Então, olha, acho que eu vou, tá quase certo que eles vão me dar um contrato novo aí, já tô brigando por pedir um contrato, o ruim que, eu renovei o contrato na luta do Camaro, então, eram de seis lutas, então, eu lutei contra o Camaro, lutei contra o Wonder Boy, lutei contra o Chimael, tinha mais três lutas, mas, tá prometido que vai ser um contrato novo aí, tomara que dê tudo certo, não tá certo, mas, mas eu acho que com aquela performance ali, dá pra pedir um contrato novo. Mas, essa luta em si, você ganhou o bônus da vitória, apesar de não ter vencido. Ganhei, putz, ganhei dois bônus, ganhei o bônus da vitória e ganhei o bônus de luta da noite, então, foi a melhor derrota, né, tipo, perder nunca é bom, perder, perdi, mas, já que perdi, pelo menos, ganhei o bônus de vitória e o bônus de luta da noite, e a galera, muita gente achou que eu ganhei, então, é uma derrota que tá descendo um pouquinho mais. Lógico, tem coisa pra melhorar, sempre tem, mas deu pra digerir um pouquinho melhor. Certo, você mencionou que o Dan White meio que tá tudo acertado, nunca se sabe, mas, em tese, você vai fazer uma grande luta na próxima. Na sua opinião, quem vai ser? E eu vi que você e o Chimael já trocaram aquelas gentilezas aí no Twitter, né, a ideia é fazer um cinco rounds com ele no futuro, você tem esse desejo? Tenho esse desejo total de fazer cinco rounds com ele, não sei se vai ser a próxima luta, porque eu acho que eles querem fazer essa luta com o Kobe e faz sentido, né, e faz sentido, mas eu já deixei bem, já deixei bem, assim, bem, eu fui bem direto ontem que se o Kobe, por algum motivo não puder, que eu lutaria, não sei se vai rolar, de verdade, e não sei com quem vai ser, mas eu gostei do que ele falou, ele prometeu uma grande luta, então eu resolvo acreditar ali e ficar tranquilo, vamos esperar.